Música Deixar para depois, pra tomar posição E não crer em Jesus agora mesmo Desculpas a alegar, assuntos mais urgentes E em tua vida a Deus não dar um tempo Acho muito pra Deus buscar E então poder viver pra Ele Que dos céus desceu no tempo Baixou para morrer por você Dê um tempo pra Deus A eternidade dará pra você Dê um tempo pra Deus A eternidade dará pra você Dê um tempo pra Deus A eternidade dará pra você Dê um tempo pra Deus E a eternidade dará pra você Fazer obrigações Trabalho em seus estudos Pra se preocupar Você sempre acha um tempo Prefere sociais Amigos, seu dinheiro Pra se divertir Você sempre acha um tempo Mas Jesus que sempre tem Tantas pessoas pra abençoar Nunca nega dar um tempo Ao que humilde vai lhe buscar Dê um tempo pra Deus A eternidade dará pra você Dê um tempo pra Deus E a eternidade dará pra você Dê um tempo pra Deus E a eternidade dará pra você Dê um tempo pra Deus E a eternidade dará pra você Se você é cristão E vai sempre à igreja Talvez ainda assim Precisa dar um tempo Estar na igreja ativo Não é sinal que esteja No centro da vontade de Jesus Vem vivendo Deus que é Senhor da obra E dos destinos de todos os homens Quero usar-te de uma forma Que seja abençoado e abençoos Dê teu corpo pra Deus Sua vontade fará em você Dê teu corpo pra Deus Sua vontade fará em você Dê teu corpo pra Deus E sua vontade fará em você Dê teu corpo pra Deus E sua vontade fará em você Dê teu corpo pra Deus 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 A CIDADE NO BRASIL